O Mercado Modelo O Encontro Emocionado de Velhos Amigos, ACM e Os Barraqueiros É rapaz, coisa difícil é falar da malandragem do samba de roda Aliás, malandro que é malandro não dá o segredo E o samba de roda é assim como a mulher, a preta da coisa doce E quando a gente junta o samba, a mulata, o doce e a baía, a gente lembra logo de um lugar Nos momentos verdadeiramente difíceis do Mercado Modelo, Antônio Carlos Magalhães sempre nos deu total apoio A Matheus, cadê mestre Bastinha? Tá com oitenta pra lá Ainda joga capoeira com quem tem vinte pra cá E por Olga de Alaqueto não precisa perguntar Encontrei com menininha perto do seu casuar Mercado Modelo Mercado Modelo, samba de roda e baía tem mestres que conhecem mais Mestre Antônio Cabeça branca na boca do povo Malvadeza nas horas certas e o chumaré no terreiro Mas tem mais histórias por aí Conta pra gente como era, mestre Camaféu de Oxóssi O Mercado Modelo Me traz muitas recordações Os boêmios saiam do Tabariz Iam para o Mercado Modelo O Memocotó, Sarapatel, Peijoada, tudo isso Hoje o mercado tá abandonado Os governantes não estão fazendo nada Nós estamos abandonados Precisando de tudo E quem muito nos ajudou Nosso patrono Põe o Cabeça Branca Hoje mais, ele é o mais Música As realizações de ACM como prefeito e governador Foram tratadas com destaque na TV Como nesta matéria sobre as avenidas de Vale Música Se não fossem estas avenidas Que cortam os vales e escoam o tráfego Salvador estaria sufocada Música Sem as avenidas de Vale Salvador viveria os anos 90 Asfixiada por um engarrafamento monstro Música Salvador de hoje Se move pelas avenidas de Vale E abertas pelo prefeito do século Pelo prefeito Antônio Carlos Magalhães Música Música A Bahia sabe quem trabalha Por isso quer ACM Música A passagem de ACM Pela prefeitura de Salvador Que lhe valeu o título de prefeito do século Suscitou uma carta comovente de Jorge Amado Onde ele chama ACM de Mestre Antônio Mestre Bimba é Mestre Bimba é da Bahia Mestre Antônio Muito obrigado pelos votos de boas-vindas Que você mandou me formular no cais Aí vai para você um livro inglês Sério e pesquisado Sobre um poderoso detalhe de beleza da Bahia A Santa Casa de Misericórdia Quando vi na vitrine da livraria em Oxford Street Pensei comigo Vou levá-lo para o Antônio Carlos Tudo quanto se refere à cidade do Salvador É assunto seu Ora, Mestre Antônio Cheguei dia 30 E há uma semana não faço outra coisa Se não andar a cidade de lado a lado De ponta a ponta Pois as saudades eram imensas E quero novamente encher os olhos com a luz Cor, a magia A beleza de Salvador da Bahia De todos os santos Fala a seu respeito, Mestre Antônio Monstro mitológico na voz do povo A transformar a cidade A colocá-la em seu tempo A prepará-la para o futuro Numa obra que só um cego ou um cretino Tentaria negar ou silenciar E o faz respeitando-lhe cada detalhe A fisionomia antiga e ilustre Sua face de ontem Atento para não banalizá-la Para não corrompê-la nem degradá-la Para mantê-la íntegra a nossa cidade Que é bem de todos os brasileiros Você fez de sua administração Um ato de amor, Mestre Antônio Soube ser humilde ao colocar Essa sua força de paixão desatinada A serviço da cidade E ao transformá-la Creio que também se transformou Amadureceu Zélia e eu Cumprimentamos afetuosamente Dona Arlete Seu velho amigo Jorge Amado